Olá, vamos falar hoje da nossa antena, tá? Que é lançamento e vamos falar hoje das vantagens da nossa antena, tá? Ela funciona dual para a rádio amador ou para qualquer frequência, desde que ajustada conforme a tabela em anexo. Vamos nos consultar, passamos o tamanho correto para a operação, né? Da frequência, na melhor ajuste, né? Para a operação na frequência. Essa antena também serve para a rádio comunicação, né? VHF ou HF, ou para a radiodifusão, ou rádio comunitária. Suporta até mil watts e a vantagem dessa antena em relação aos concorrentes, né? É que ela permite o usuário trocar o comprimento da antena e sim, não precisa ficar comprando nenhuma antena a cada troca da frequência do radiotransmissor. Basta seguir uma tabela que vai seguir junto com a antena, né? E trocou a frequência do transmissor, troca o ajuste da antena. Você mesmo, sem precisar pagar técnico para ajustar ou calibrar. Ela suporta mil watts. É feita para durar, aguentar o tempo mesmo, tá? Com material robusto e de alta qualidade. Vamos dar uma passada aqui, ó. Essa haste aqui não acompanha o produto, tá? Ela é de ferro, é um suporte de TV. Mas a antena é essa aqui, ó. Vai a base de alumínio, 4 grampos aqui de aço zincado. A base aqui também, a chapa aqui é de alumínio. O cabo aqui, ó. É um RGC 213 para se proteger a potência, tá? Vai uma proteção aqui para não entrar água, né? Nem bichos também, formiga, etc. Aqui a haste é de alumínio. Aqui também a haste aqui é de alumínio. É presa com duas abraçadeiras, tá? A haste também de alumínio. Aqui em cima de alumínio. Uma ponta de borracha lá em cima. Outro ponto aqui de ajuste. Depois a gente vai falar dele para ajustar as frequências, que vai na tabela, né? Outro ponto aqui de ajuste, ó. Tá? E mais aqui uma bucha aqui, ó. De plástico aqui, de bolha. De plástico de borracha, né? Para aguentar o tempo também. Aqui as abraçadeiras são de aço inox. Com parafuso aqui. Bicromatizado, né? De aço zincado. Aliás, bicromatizado, né? Aqui também outras abraçadeiras aqui de aço zincado aqui, ó. E parafuso também. Para aguentar o tempo. Bom, é um produto de alta qualidade. Feito para durar mesmo. Para aguentar o tempo e o tranco aí, ó. É mais um produto da nossa engenharia. Bom, gente. Desenvolvido aqui pela nossa engenharia. Feito para durar. Muito obrigado aí por você ver nossos vídeos e perder um pouquinho do seu tempo, tá? Em breve estaremos lançando essa antena aqui. De alta qualidade e alto desempenho. Já temos em operações já com alguns clientes nossos preferenciais, né? Em breve vamos lançar no mercado aqui. Gente, muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo. Um abraço aí. E em breve estarei essa antena aqui, ó. De alta qualidade e suporta 1000 watts. Altamente ajustável em campo. Então você não precisa ficar comprando várias antenas de acordo com a frequência. Comprou uma e opera onde quiser. Para a frequência que desejar. Tá certo que essa daqui, ela é feita, né? Desenvolvida para radiodifusão. Para a rádio amador vai ser um pouquinho menor aqui o comprimento. E um pouco menor aqui. Mas segue uma tabela de fácil explicação. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aí, ó. Não esqueça aqui de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. E até a próxima. Valeu aí. Um abraço. Tchau, tchau.